Música O rio Acre vive a pior seca dos últimos 40 anos. Nesta manhã o nível registrado era de 1 metro e 58 centímetros. O serviço de água e esgoto de rio Brancos, a Herb, já adota medidas de urgência para evitar um colapso no abastecimento de água na capital. As imagens do rio espantam. Música Pela manhã no local mais profundo, o rio Acre media 1 metro e 58 centímetros. É o nível mais baixo dos últimos 40 anos. Na grande estiagem de 2005, o rio Acre chegou a 1 metro e 64 centímetros. Foi um espanto na época. Agora, Defesa Civil e Saerb estão preocupados. Essa é uma das grandes oportunidades que a Prefeitura e o Governo do Estado vão ter para fazer a limpeza do rio Acre na parte central da cidade. Existe uma grande quantidade de galho, troncos de árvores, restos de concreto. Tudo está visível porque o rio Acre apresenta uma das maiores secas de sua história. Até mesmo abastecer a cidade está difícil. Por todos os lados existem bancos de areia. No centro é o local mais feio. Aqui se nota como o rio é castigado. Carcaça de carro, restos de geladeira. Dá para atravessar parte do rio sem molhar os joelhos. Apenas no curso do leito, o rio ainda mantém um pouco mais de água. O Saerb começou o trabalho de instalação de uma segunda bomba de captação no rio Acre. Nessa época do ano, a cidade vive um triplo problema. O rio oferece pouca água e o consumo aumenta nas residências por causa da alta temperatura. E terceiro, e tão grave, é o desperdício. Nosso grande apelo, porque nesse período aumenta muito o consumo, por conta do calor, por conta de poços e cacimbas que secam. Então, o nosso grande apelo é com relação à economia. A gente faz um apelo para a população que realmente economize a água, porque nós não queremos entrar numa situação de racionamento. A gente faz um apelo para a população que realmente economize a água, porque nós não queremos entrar numa situação de racionamento. A gente faz um apelo para a população que realmente economize a água, porque nós não queremos entrar numa situação de racionamento.